Bom dia pessoal, eu sou apicultor Cícero, então estou fazendo aqui umas mudas de sabiazeiro, que é conhecido como cerca viva ou sançã do campo. Então estou fazendo essas mudinhas para mostrar para vocês que nós podemos fazer nos nossos terrenos ou nos terrenos de nossos vizinhos ou terrenos das pessoas que cedem um espaço para nós montar uma piada. Se eles quiserem que a gente faça essa cerca viva, a gente faz, porque ajuda na florada para nossas abelhas, que são essas plantas sabiazeiro, conhecido como sabiazeiro aqui no nosso setor, e conhecido como cerca viva em outros setores e como sançã do campo. Então esse é o nome que dá ao sabiazeiro. Vocês acompanham esse vídeo, eu vou mostrar aqui as que eu já fiz, e vou fazer umas plantas, umas mudas, e mostrar a vocês bem detalhadamente. E vamos que vão pessoal, vou mostrar aqui a vocês. Olha pessoal, esse aqui é os pezinhos que eu já plantei. Então tem aqui já uns 300 pés, mais ou menos. A gente vai fazer bastante pés, que tem uma cerca bem grande, lá onde eu vou fazer as outras mudas. Aí vou mostrar essa a vocês bem de pertinho, para vocês verem realmente como é que planta. Fiz umas ferramentas para fazer as plantas direitinho, e vou mostrar a vocês detalhadamente. Então deixa eu mostrar aqui o adubo que eu estou usando. Você pode usar diversos tipos de adubo, viu? Esse aqui é o adubo de... Isso aqui é o adubo bosta de minhoca, né? Ou seja, o esteco da minhoca, né? Então é um adubo muito bom. É igual o adubo de boi, tá vendo? Mas você pode usar o esteco de boi, ou aquele adubo de usina, tá certo? Então é... Alguma adubo que eu deixo para vocês. Então é uma planta... Em dois anos, mais ou menos, ela já começa a florar. Então a gente tem uma florada boa. Aqui a gente tem muito. Esse aqui é pé de sabiazeiro, tudo é pé de sabiazeiro. Então, quero dizer ao meu amigo... É... Apiário Alto da Pedra Antônio dos Santos, de Sergipe. Esse é um vídeo especial para você, meu amigo. Eu vi ali no seu setor que tem muito sabiazeiro, né? De sanção do campo ou cerca-viva. Então, aí perto do seu terreno, arrudei o seu terreno dessa árvore, que em dois anos você tem muita flor para as suas abelhas. E é muito bom para o reflorestamento. Isso aqui tudo é sabiazeiro, olha. A maioria dessas espécies que a gente está vendo aqui, e essa aqui foi a cerca onde a gente já plantou, olha. Essa aqui é a cerca mais velha. Veja como já está pegado, né? Esses pés verdes aí na frente é tudo sabiazeiro. Então, vou dar aqui um pausa que vou preparar o outro plantio lá de cima. Então, me acompanhe no vídeo. E aí E aí